Olha, hoje a pauta é economia. A Prefeitura de Mogi das Cruzes economizou nesse primeiro semestre cerca de 26 milhões de reais com renegociação de contratos. Quem vai contar pra gente é o secretário de Finanças, Ricardo Davi, que já está aqui conosco, recebeu a gente aqui na Secretaria de Finanças na Prefeitura. Bom dia, secretário. Bom dia, Gabi. Secretário, qual foi a mágica para economizar 26 milhões de reais em renegociação de contratos nesse primeiro semestre? Na verdade, não podemos chamar de mágica, mas sim respeito ao dinheiro público, uma gestão com transparência e preocupação em termos de uma saúde financeira muito boa para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Quais são esses contratos? E eu queria que o senhor especificasse esses 26 milhões. Eles são ao longo dos quatro anos da gestão, ao longo desse ano, esses 26 milhões foram economizados só agora nesse primeiro semestre. O que que corresponde a esse valor tão alto? É uma pergunta importante, porque às vezes as pessoas pensam que esses 26 milhões já estão no caixa disponíveis nessa economia. Na verdade, são em contratos, na maioria das vezes, tem duração de um ano. Então, essa economia será pulverizada durante os meses da nossa gestão. Provavelmente, na maioria dos casos, sempre dentro de um ano mesmo. Não chega a termos um procedimento maior em alguns contratos. Mas isso reflete também nas suas renovações, nas suas continuações. Então, é uma economia que se perpetua por muito tempo. E isso faz parte desse novo formato de gestão aqui de Mogi? Exatamente. Não sei se você se lembra, até no dia que foi a minha apresentação, na qual nós tivemos a oportunidade de conversarmos, e eu citei muito que a busca pela qualidade financeira na gestão pública está na qualidade das despesas, de como você gasta o dinheiro. Porque simplesmente buscar elevar a arrecadação penaliza sempre o contribuinte. Então, a gente tem que ter muito respeito aos gastos, às despesas e fazer isso de forma inteligente. E falando em elevar a arrecadação, mas não com o dinheiro do contribuinte, o município recebeu cerca de R$ 9,2 milhões em recursos de emendas parlamentares de deputados, o que também precisa ficar muito claro para quem está nos acompanhando, que às vezes, muitas vezes o deputado faz a dotação orçamentária para a emenda vir para os cofres municipais e esse dinheiro acaba não chegando. Então, esses R$ 9,2 milhões, eles já estão disponíveis para a Prefeitura de Mogi das Cruzes? A maioria deles já está tudo ok, eles têm dinheiro que já veio para os deputados repasses, mas alguns ainda estão em trâmites burocráticos. Quando você fala em emenda parlamentar, ela tem todo um trâmite a ser feito que demora um pouquinho. Só que nós também, dentro da Secretaria de Finanças, temos um departamento específico, na qual fizemos um trabalho detalhado, que ainda está sendo executado, inclusive com emendas meio que perdidas, conforme você falou, estamos buscando. Esse número de R$ 9,2 milhões correspondem às que nós já obtivemos diretamente ao Poder Legislativo Federal, em específico, por parte da nossa gestão e que, se não caiu, ainda virá nos próximos meses. Mas estamos recuperando algumas também que estavam meio perdidas. Ou seja, que o convênio já foi firmado, que a documentação já está ok. Porque é muito importante a gente frisar essa questão das emendas, porque o deputado vem, faz festa no município, ah, consegui um milhão para a saúde. E, às vezes, esse dinheiro não chega, mas a notícia foi dada que o dinheiro foi conseguido. Ou, às vezes, pega um município que tem alguns entraves documentais, o dinheiro não chega. A emenda está lá, mas não chega porque a Prefeitura não tem a documentação necessária. Então, aqui, só para fechar esse assunto das emendas, são emendas que já têm a confirmação das transferências aí previstas, pelo menos ao longo desse ano. Sim, porque exatamente qual foi a nossa preocupação nessas emendas para a nossa gestão? Fazermos com situações factíveis dentro da Prefeitura. Não adianta até você ficar criando emendas para um destino X que não pode ser produzido pela municipalidade. Então, essa preocupação foi muito grande para não perdermos nenhum recurso. E, agora sim, falando dos munícipes, a prorrogação do pagamento dos impostos, como o IPTU, o ISS de abril, maio e junho, que poderão, então, ser pagos até o final deste ano. E o porquê dessa medida? Vai de encontro com tudo o que o país está vivendo. Muitas prefeituras anunciaram essa prorrogação, mas nem todas. O Mogi das Cruzes também prorrogou. Sim. Nós fizemos, logo no início daquela segunda, chamada segunda onda da pandemia, nós pegamos, já no mês de março em diante, preocupações específicas com o cidadão nojeano, em várias esferas. Uma das primeiras medidas foi, de imediato, a prorrogação das datas de vencimento, que DSS e IPTU, que venciam em abril, maio e junho, podendo ser pagos em outubro, novembro e dezembro deste ano. Então, o pessoal teve um fôlego para que naquele momento difícil não precisasse sair pagando tudo tão desesperadamente. Pode ter esse fôlego, pagar ao final do ano, sem multa, sem juros, sem correção nenhuma. Outro detalhe importante nessa época, que graças a essa economia, graças a essas posturas administrativas financeiras, ficou viabilizado os auxílios mongianos que pudemos criar em trabalho em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com assistência social, criamos o auxílio mongiano empresarial e o auxílio mongiano assistencial para mais de 32 mil famílias na cidade. E, por fim, a otimização das receitas de janeiro a junho, 2021, é o número aqui que tem o menor percentual de despesas, então, sobre a receita. A gente está falando de 67,38%, de um valor de R$ 502.281.811,66. O que fica próximo somente de 2017, com R$ 436. Na verdade, em resumo, a gente pode colocar que no comparativo dos últimos 5 anos, nós tivemos a maior arrecadação nominal direta nos últimos 5 anos, tivemos a menor despesa nominal dos últimos 3 anos e, em percentual da relação entre despesa e receita, foi o menor gasto dos últimos 5 anos. Foi uma questão com respeito ao dinheiro público. E para a gente encerrar, então, qual é a perspectiva, então, para o próximo semestre e aí depois a gente volta para fazer um balanço anual aqui sobre os gastos com o dinheiro de você, contribuinte aqui de Mojidas Cruzes. A nossa previsão é que continuamos nessa mesma rotina de respeito, de atenção. Lógico que com a pandemia teve esse procedimento maior do que todos nós esperávamos, a gente sente o medo, o receio de quedas de arrecadação, quedas no poder econômico do cidadão em geral, mas a gente tem uma perspectiva boa. A cidade de Mojidas Cruzes está em evolução, apesar de toda a situação que estamos vivendo, gerações de emprego, atraindo empresas para o nosso município e sempre buscando recursos cada vez mais com emendas parlamentares e sempre equacionando todas as funções públicas necessárias. Obrigada. Olha, para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixem de acompanhar a nossa programação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos a Guardiã da Notícia com o Fucom, a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho